Vou bater porta Esse meu rosto triste não nasceu assim Era bonito que nem flor de croata E então zangado era danado pra cheirar Tinha alegria que jorrava noite e dia Mas se excedeu pra um tal malvado de um amor Que não deu gosto, só deu desgosto e tudo enfim Foi até bom que me ensinou a ser ruim Foi até bom que me ensinou a ser ruim Vou bater porta pra quem abusou de mim Esse meu rosto triste não nasceu assim Era bonito que nem flor de croata E então zangado era danado pra cheirar Tinha alegria que jorrava noite e dia Mas se excedeu pra um tal malvado de um amor Que não deu gosto, só deu desgosto e tudo enfim Foi até bom que me ensinou a ser ruim Foi até bom que me ensinou a ser ruim Foi até bom que me ensinou a ser ruim Foi até bom que me ensinou a ser ruim Foi até bom que me ensinou a ser ruim Foi até bom que me ensinou a ser ruim